E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Hoje eu tive uma ótima ideia com meus amigos da faculdade, gente. Eu e meus amigos da facul. A gente resolveu encenar uma peça, né? Fazer como se fosse uma peça aí, um curta, um longa, não sei direito. De uma história, de uma lenda urbana que rola numa ponte, próxima da nossa faculdade. Aí, uma menina morreu nessa ponte. Aí a menina da ponte. E a gente resolveu brincar com essa história e fazer um filminho. Vai dar ruim, né? Eu tenho certeza que vai dar ruim. Porque assim, a gente mexe com as coisas macabras dos espíritos e dá um ruim. E é isso que a gente vai ver hoje no jogo de terror The Bridge Curse. A maldição da ponte. Que é basicamente isso aí, que a gente vai mexer com coisa pesada e é o que acontece. Então, se vocês gostam dos gameplays de terror aqui do canal, vou pedir pra você deixar o like. Gente, eu tô trazendo muita gameplay aqui. Deixa o like, o like me motiva muito a trazer mais vídeos. Ah, já não sou muito fã de gameplay de terror, mas deixa o like pra fortalecer os outros vídeos. Só deixa o like, tá? Aproveita pra se inscrever se você não for inscrito ainda. Vamos bater 3 milhões, gente. Estamos chegando, falta muito pouco. E se você ainda não segue o canal de cortes, tá passando aí na tela. Cortes hoje é o Lucas, cortes lá da live, que eu faço lives lá na Twitch. E me segue também nas redes sociais, arroba Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no Twitter e no TikTok. Chega de enrolação e já vamos convocar o nosso aliado. O Fone Gamer, galera! O Fone Gamer chegou para nos acompanhar em The Bridge Curse. Eu já ia falar Curse e Bridge. Eu ia trocar aqui os negócios. Mas é The Bridge Curse. Já começamos aqui no Corredor Esquisito, gente. De acordo com a lenda, um casal planejar... Ah, então tá, né? Fica com Deus, que o negócio não deixou a gente ler aqui e a gente... Do you dare? O que que eu dare? O que que você acha? O meu pôster tá legal? Agora eu tenho que trabalhar duro. Eu vou mostrar para esses júniores a verdadeira história da maldição da ponte. Ih, vai ser um sucesso, que falaram. E a gente tá recebendo umas mensagens aqui. Ó, tá marcado para a gente se encontrar na ponte às 10h05. Você tem cinco minutos. Fica preparada. Ih, gente, tá passando tão rápido aqui. Have mercy, please. A gente respondeu que a gente tá no nosso caminho, que a gente tá indo. Basicamente, a gente vai encontrar os nossos amigos ali na ponte para começar as gravações. É isso que o povo tá falando, que a gente tem cinco minutos. O dia finalmente chegou. Tô tão animada. A gente tá super animada para a gravação do nosso curta. Gente, será que a gente faz cinema na faculdade? Você viu que eu sempre quis fazer cinema na faculdade? Gente, que jogo bonito, né? Chocar. Aí, ó, o nosso curta. Before Them. Ai, rico. Achei rico esse nome. Beleza, estamos dando a nossa voltinha aqui. Nossa famosa pute volta. Que isso? Ah, tá. Nananana. Ah, eu consegui ler aquele negócio que aparece muito rápido. Aparentemente, tinha um casal apaixonado. O relacionamento terminou. A menina não aceitou muito bem o término do relacionamento. E a menina se jogou da ponte, gente. Babado. Como assim entrar dentro do banheiro? Vamos entrar, né? Olha, que o jogo deixa a gente se esconder. Babado. Não sei se eu fico feliz com isso, né? Que bom, senão não pode ser. Mas vamos lá, gente. Tudo bem. O negócio é ter positivos. Gente, mas é bonito esse lugar, hein? Nossa, estudaram na faculdade assim? Olha, um lugar arborizado. Uma paisagem bonita. Eu tô amando. Cadê meus amigos? Galera, vamos pra gravação do curta. Partiu ser atriz de Hollywood. É isso. Lembrando, gente, que esse jogo é asiático, tá? É um jogo asiático, é tailandês. É tudo. Que isso, gente? O que, menino? Que isso? Vou falar com esse homem aqui. Ele tá fazendo uma espécie de oração aí. A gente vai se comunicar com ele? Ui, tomou um susto. Ai, não chega assim, sorrateira, menina. Você me assustou demais. Eu pensei que você era... Era quem? É, isso bem, isso é... Meio que ele não quis continuar. A cerimônia vai começar logo? Ai, eu não vou fazer nenhuma oração, não. Que a Tepi falou que a gente vai fazer uma oração. Eu não vou fazer isso, não. Ah, você é ateia, né? Tudo bem, eu vou continuar aqui minha oraçãozinha aqui no meu rolê. Beleza, a gente falou que a gente não vai fazer oração nenhuma, que ele vai continuar aqui no negócio que ele tá fazendo. A gente se recusou a fazer nossa oração aqui. Nossa, não é a oração dele. Não, arrumem meus esforços. Eita, gente, o que é, meus queridos? Fala comigo. Você não ouviu nada, não, né, querida? O cara perguntou pra gente. Não, a gente não ouvi nada. Tem certeza? Fica quieto. Para com o interrogatório. Não, não tem tempo pra isso. Ih, aparentemente eles estão ouvindo alguma coisa. O outro achou que era alguma pessoa esquisita, aí estão perguntando se ouviu alguma coisa. Desculpa pelo problema de novo. Gente, peraí, não tô entendendo, não. O que vocês estão escondendo de mim? Tem alguma coisa bizarra acontecendo aqui? Me explica pra mim que eu quero entender. O que é que tem de errado? A gente perguntou. Não é o momento agora. Senta na cadeira que a gente vai começar o rolê aqui. Acho que a gente vai começar os nossos ensaios aqui do rolê do ritual. Que cadeira? Não tô gostando disso de sentar em cadeira pra começar o rolê de ritual e gravação não, gente. Não tô gostando nem um pouco. Sinceramente, tem que sentar aqui? Eu que vou ser a cobaia do ritual? O que que tá acontecendo? Agora eu vou botar aqui eu pra que você é a cobaia do ritual aqui. Porcaria é essa, gente. Sentei na cadeirinha aqui. Sou aí. Tá preparada? Eu não tô preparada não, mas tudo bem, né? Vou fingir que tô. Vamos lá, o que que vai acontecer? Que ritual é esse? Menino, um menino bonito, né, gente? Bem afessoado. Gostei. O que que você vai... Vai me vendar? Pra que que eu fui elogiar falar que o menino é bonito? O menino bem tocou uma venda na minha cara, agora não enxergue mais nada. Agora, pronto, vai aparecer o capeta na nossa frente, a gente tem certeza. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Qual o problema? Eita, gente, falando que a gente pode ofender os fantasmas. O menino que tá fazendo oração falou que a gente pode ofender os fantasmas fazendo isso. Mas... Eita, gente. O menino falou... Beleza, eles falam muita coisa, né? Eu tô assustado, vocês não tão assustados? O negócio vai começar, o rolê vai começar aqui. Vamos tocar um sinal. A menina falou, vou tocar o sino aqui. A menina tocou o sino. Pão ritual. A gente tirou a venda. Nossos amigos estão aqui meio chocados. Mas tá todo mundo me vendo bem. Bom, não aconteceu nada, meus amigos da faculdade continuam comigo. Vamos, gente! Me explica o que que tá rolando aqui. Menina bonita também, né? Povo bonito, gente. Ó, se mantenha focada. A gente terminou o negócio aqui. Você tá preocupada comigo? Obrigada. Aparentemente ela ficou um pouco preocupada de acontecer alguma coisa. Eu vou ficar bem, relaxa. Eu tô familiarizada com o processo. Tudo vai ficar bem. A gente falou pra ela que tudo vai ficar bem. Então, aparentemente, a gente já sabe que o rolê é esse, né? Esse processo aqui, esse rolê meio espiritual em que a gente participou. Será que pra entrar no personagem? Que a gente fez um negócio assim pra gente poder acreditar no negócio do curta? Talvez seja. Tamo subindo a escada, não tô controlando nada, gente. O que que tá acontecendo? Eu tô subindo. O que que é o final da ponte? Ai! Ai, meu Deus! Fantasma! Que fantasma! Sumiu todo mundo. Senpai, alguma coisa aconteceu. Corre! Isso é estranho. O povo correu. O povo correu. Que isso, gente? Ai, não. Isso aqui é um boneco. Isso aqui não é uma pessoa, não. Ó, pezinho de boneco. Gente, mas que susto do caceta, gente. Calma, é só um boneco. Tá tudo bem, meus amores. Tá tudo tranquilo. Tá não. Tô achando que não tá tranquilo não, que a cadeira caiu, gente. Ai, meu Deus! Cadeira! Ai! Ai! O que que é aquilo? É hora de correr? Como assim é hora de correr? Eu não quero correr, não! Hora de correr pra onde? Correr do quê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? Correr do quê? Correr da onde? Eu tô correndo, gente. Mas eu não sei do que que eu tenho que correr! Eu tô correndo do quê? Do que que eu tô correndo? Eu não sei nem do que eu tô correndo, meu pai amargo. Ai! 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 Eu tô correndo de uma boneca! Tem uma boneca ali atrás. Ai! Ai! Ai, meu coração! Tá, eu tô correndo dessa bicha aqui que eu não... Eu ia ficar todo lado. Calma, retry. Tá, beleza. Eu vou descer. Eu tenho que correr. Caiu. Ela tá ali. Corre! Já corre pra cá. Direito, esquerda, esquerda, direita. É hora de correr. Eu vou correr. Calma aí, que eu acho que eu tenho que achar um jeito de... Ai, eu posso me esconder nesse bagulho, né? Corre! Esconde! Hide! Hide! Eu me hidei aqui, ó. Me escondi. Vai brincar com coisa de ritual? Olha o que acontece com você. Tá vendo? Vai juntar com os amigos da faculdade pra fazer merda? É isso que acontece. Ué, gente, eu tô aqui escondidinho. Não tem nada... Olha ela passando aqui. Olha a boquinha dela com sangue. Gente, que perigo. Isso aqui não tá normal, não, porque essa mulher é o demônio. Ela foi pra lá. Ela foi pra lá, eu vou pra cá. Vamos, vou pra cá. Ela foi pra lá, eu vou pra cá. Ai, não, não, não. Se esconde, se esconde! Ai, ela me viu, ela me viu. Ela me viu. Acho que ela não me viu. Acho que ela não me viu, gente. Gente, calma, saia. Agora me perdi no caminho aqui. Pra onde que eu tenho que ir agora? Ah, é pra cá. Vamos. Ai, gente, como é qual o caminho que eu faço? Morri de novo, droga! Fica seis horas de agora com essa mulher me pegando aqui. Eu vou correr numa reta só e vou entrar num outro negócio. Tchau, querida, tchau. Não vou esperar você aparecer, não, que eu tenho mais o que fazer. Tchau. É hora de correr. Eu tô correndo, meu amor. Eu tô correndo. Eu tô dando aqui, ó, a minha maior volta do século. Olha eu correndo. Aqui, se esconde! Ah, não. Não, 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 não. Agora tá ridículo já isso. Tá ridículo. Vamos, gente. Eu vou conseguir lidar. Vamos, esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Vou direita de novo. Direita. Esquerda. Ah, não! Entrei. Entrei, entrei, entrei! Escondi. Escondi! Me escondi. Me escondi. Ela não me pegou. Ela passou por mim. Assim que ela sair por ali, eu vou? Vou. Rapidamente. Vai. Pra cá. Rápido! Entra aqui! Entra! Ela quase me pegou na esquina. Gente, vocês viram na madruga, boladona? Ela não me viu. Ela não me viu. Ela não me viu. Não viu meus olhos. Vou sair de novo. Eu venho pra cá. Ai, meu Deus, eu dei a volta pro lugar errado. Corre! Corre, meu amor, corre! Ai, corre, pelo amor de Deus! Entra aqui! Ai, agora eu não consigo ver! Agora eu não consigo ver toda a cafiada aqui dentro, pelo amor de Deus. Que jogo horroroso, gente. Ele trabalha na tensão, assim, mesmo? Esse jogo, com medo de sair, ela tá aqui. Ai, ela tá aqui! Ah, não. Beleza, vai pra cá. Vai, não pensa muito, só corre. Não vamos pensar. Só vamos correr. Não vamos refletir sobre. Corre, 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 corre! Meu pai amado, ela me vem atrás de mim a qualquer momento, gente. O que que tá acontecendo? Parei, meu pai. Tem alguém no banheiro, graças a Deus. Ai, meu Deus, ela no banheiro! Impossível. Isso é estranho. A Manoela, não. Por favor, tenha piedade, tenha piedade. Senpai, senpai! A gente tá muito nervosa. E aí, o que aconteceu de errado? Eu não sei. Eu não esperava que ela fosse reagir tão dramaticamente. Ah, claro, você pintou a cara desse jeito por quê? É lógico que ela ia se assustar. Você que pediu pra eu me pintar de maneira convincente. Você não lembra que você me disse isso? Linin, desculpa, foi minha culpa. Menina, quase que você matou a gente de susto agora. Nossa, tá até com duas cabeças. Tanto acredito que eu dei nesse jogo. Jesus. Onde tá a Timming? Seu covarde, provavelmente ele se escondeu. Vamos encontrar ele. Jade, me espera! Eles estão indo embora? Pelo amor de Deus, eles têm que me esperar agora. Senpai? Não se preocupe. Eu vou atrás de você. Então vai atrás deles! Eu não consigo mexer, eu tô parado. Ai, ela não vai. Eu quero que sozinha a bicha vai aparecer de novo pra gente. Ei, por onde vocês estavam? Por onde você tava? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu não consegui achar vocês. Eu perdi meu talismã no caminho pra cá. Todo mundo vai te dar uma mãozinha. Vamos se encontrar na União Office. No escritório da União. Vamos retornar... Vamos todo mundo se encontrar no escritório quem achar. Beleza, vamos achar o talismã agora do menino. Gente, as coisas em inglês passam muito rápido nesse jogo. Tô chocado. Tô tentando dizer as coisas correndo. Acho que eu vou até esperar pra entender pra depois falar pra vocês. Porque se não, fica confusão. Vamos lá. O que que tem aqui? Ah, mentira que eu já achei. É isso aqui? Eu sou muito pro player! Eu já achei o talismão! Para! O talismã... Vamos levar ele pro menino. Beleza. Peguei o talismã. Ai, eu sou pro player demais, mano. Sério. Fico impressionado com o meu nível de pro play. Não, isso aqui foi onde a gente tava oculto, né? Que a gente tava fazendo aqui. Aí depois veio a demônia. Então não é pra cá, não. Deve ser pro outro lado. Vamos voltar. Gente, tirando esses pequenos infartos, tô me divertindo horrores com esse jogo. Muito interessante, realmente. Beleza. Será que é pra cá? Já não sei mais qual qual caminho, não, gente. Eu acho que é pra cá. Que eu tenho que achar os escritórios da Facu pra encontrar meus amigos. Ah, é pra cá mesmo! Ui! Beleza. Bom, aparentemente a nossa gravação não deu certo, né? A gente primeiro fez um ritual pra começar as gravações. O ritual já deu ruim pra mim, né? Meus amigos ficaram ótimos, né? Prejudicada fui eu mesma, né? Todo mundo tá ótimo. Eu que fiquei na merda mesmo. Gente, mas jogo bonito, né? Jogo assim, com a qualidade maravilhosa. É pra poucos isso. Dá a nossa voltinha aqui. Cadê os escritórios? Pra cá? Não. Olá, amigos! Onde é o escritório? Ah, eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Ué, então não tem que vir pra cá, não? Meu amor, eu tenho coisas mais importantes pra fazer, mas não tem mapa nesse jogo. Você precisa me explicar que coisa importante que eu tenho pra fazer. Que eu tô tentando achar o caminho aqui das coisas. Não é pra cá, não? Não é? Acho que vim pro caminho errado. Tudo bem. Vou voltar pra cá, que eu vim pro caminho errado, galera. Que coisa mais importante que eu tenho pra fazer? Encontrar meus amigos? É que eles me botaram numa situação bem difícil, né? Colocaram o capeta pra vir atrás de mim. Aí não sei se eu quero muito bem encontrar eles. Podia evitar um pouco. Bom, gente, eu não paro de caminhar nessa faculdade, entendeu? Negócio difícil, não consigo achar uma porta. Sinceramente, eu nasci pra sofrer nesses jogos de terror, sabe? Escolher passar por... Ai, graças a Deus! Achei a porta depois de cinco horas. Meu Deus do céu, conseguimos, gente. Ai, amém. Achei o escritório. Informação tecnológica, amém. Faculdade, pelo menos, é bonita, né? Demorei a achar, mas o negócio é bonito, estético. Galera, cadê vocês? Cadê meus amigos? Tão aqui, não? Tão aqui, não? Galera! Vim trabalhar com vocês. Ai, aqui. Oi, gente! Cheguei! A rainha chegou. Fechar a porta, né? Que é perigoso aparecer um bicho. Fechar aqui, que a demora tava atrás de mim. Vai que ela entra. Olá! Tudo bem? A gente vai tentar entender aqui tudo pra trazer pra vocês de uma vez só. Porque senão eu fico falando as coisas. Oi! Ai, eu tava... Senpai! Acredito que isso pertence a você. A gente achou o talismã dele. Ai, você é tão legal pra mim! Foi tudo. Achamos talismã. Hum! O que que é aquilo? Você é muito legal também, senpai. E a menina riu da cara que ele também ajudou a procurar, mas não achou. Beleza, chamou o negócio. De qualquer maneira, vamos fazer a nossa reunião aqui. Eu printei os documentos que você pediu pra mim, senpai. Coloquei ali. Obrigada, meu amor. Que amor você. Eu vou pegar então. Você é um amor, você é uma anjinha. Cara, imprimiu as coisas pra mim. Você que é amiga, né? Se bem que não sei se é bem amiga, né? Porque você me deixou com a demora lá fora. Isso é uma amiga faria? Tá dançando por quê, palhaça? Eu, hein? Tem alguma ridícula aqui pra você ficar ignorando a minha existência? Olha no meu olho quando a gente vai falando com você. Eu, hein? Já sou logo barraqueira pra esse povo entender o recado. Vamos ler. Detalhes. Blá, 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 blá. O que você acha? Beleza. Tá acontecendo algumas atividades paranormais no colégio, gente. Um acidente aconteceu anos atrás, mas a academia decidiu negar a existência de um fantasma. Eles, inclusive, botaram muita iluminação ali por causa da falta de visibilidade. Botaram bastante luz pra galera conseguir enxergar bem as coisas e prever futuros acidentes. Ah, beleza. Isso aqui, gente, é basicamente, agora que eu entendi, os capítulos do nosso roteiro, do nosso rolê que a gente tá fazendo. Ah, entendi. Tudo bem, queridona? Tem mais coisa pra pegar aqui agora? É o roteiro do nosso filme. Vamos dar uma inspecionada nesse elemento aqui. O clássico que todos amam. Todos quem? Às vezes eu não amo. Não sei o que é esse clássico aqui que todos amam ou não, mas aparentemente é um clássico que todos amam. O que é isso? Beleza. Nada de mais. Mais um arquivo falando um pouco sobre as coisas da faculdade. Nada útil, né, gente? Não tô querendo saber onde é que estão as coisas úteis. Beleza. Pegamos aqui. Ah, entendi, gente. Todos esses documentos são coisas que a gente tá usando pra fazer o nosso curta. Então são informações sobre a faculdade, informações sobre incidentes que já aconteceram na faculdade. A gente tá mexendo onde a gente não deve, né, galera? Aquele famoso não mexe no que tá quieto. É a gente. A gente tá futucando em tudo até a hora que o espírito ficar boladíssimo e matar a gente. Que é o que a gente tá querendo, né? Claramente é o que a gente tá buscando na nossa vida. Beleza. Aqui é o post do nosso negócio. Ué, tem um negócio aqui, ó. Ah! Peguei um papelzinho. A tragédia na ponte aconteceu em 2012. Que babado! Então a gente sabe já que o que aconteceu foi em 2012 aconteceu a tragédia da menina que pulou da ponte lá. Depois que o relacionamento acabou. Babadíssimo, gente. Chocado. Beleza, a gente já tem essa informação aqui. Ah, é mais um papel aqui. Sabia que tava faltando coisa, gente. Olha essa loucura da faculdade. Pra melhorar aí, ó. A segurança das pessoas do campo, né? Dos estudantes. Eles sugeriram que as pessoas carregassem amuletos e talismãs. E inclusive sugeriram que a faculdade fizesse um exorcismo. Ah, tá. Não. Isso aqui na verdade foi uma aplicação. A galera sugeriu que as pessoas fizessem uma espécie de exorcismo. Porque estavam dizendo que tinha coisa acontecendo na faculdade, né? E falaram, deem talismãs pra outros alunos e tal. Só que a resposta da faculdade foi rejeitada. Falaram, não, 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 meus amores. Não, não, não. Vocês não vão fazer nada aí. Não vão fazer coisa de exorcismo aqui, não. Se tem espírito, vai continuar aí. Basicamente foi isso, né? Que foi o rolê aqui. Bom, beleza. Então a gente tem que colocar aqui as informações das coisas pra nossa história, né? Aqui nesse negócio. O complicado é que como é que eu vou saber a ordem das coisas? Esse pequenininho aqui eu já sei a ordem, né? Com certeza. Que é esse pequenininho aqui. Que o pequenininho é o pequenininho. Beleza. E os outros, gente? Ai, eu vou ter que dar um glug, eles... Porque aí fica mais fácil pra gente, né? Porque se eu tiver que saber um por um um negocinho japonês, vai ficar difícil pra mim. Bom, como boa pessoa que sabe dar um Google, né? Descobrir o que é que eu tenho que botar nos lugares, a ordem dos negócios. Que tem ordem certa pros negócios centrais. Isso aqui entra aqui. Beleza. Esse reporte entra aqui. Entendeu? Pra gente fazer nossas análises. O azulzinho entra aqui. E esse outro entra aqui. Finalizamos nosso painel pra gente fazer o nosso curso da melhor maneira possível. Pegamos as informações da faculdade, o que aconteceu e tudo mais. E a gente foi botando aqui. O povo gosta de falar nesse jogo, né, gente? Tá falando sério? Ah, a gente falou que... Beleza, peraí. Eu vou trazer tudo pra vocês, gente. Porque tem muita coisa acontecendo aqui. Nesse vídeo da universidade. Esse não é o ponto aqui. Vocês duas, se acalmem. Começou um barraco entre nós duas e uma menina, gente. Eu vou explicar tudo pra vocês. Você não vai retomar sua coragem em breve? Sim, foi assustador. Você não concorda? Eu concordo. A menina acha que as coisas estão assustadoras. Eu acho que é isso. A gente tá passando tão rápido. Deixa eu ver a gente que ela tá conseguindo travesir direito. Eita, olha o babado. E vamos ver. Beleza, boa ideia que ela deu aí, ó. De fazer uma live até a meia-noite. E aí, se ganhar muita atenção, eles deixam isso pra lá. Todo mundo concorda? Meu Deus, gente, que loucura. Isso aqui tudo, muita coisa. Ah, esse povo fala de nada. Dá pra pular esses povo falando, não? Povo votando tudo, fazendo votações aqui. Vamos nos encontrar na ponte às 11h50, que ela falou. Beleza. Tranquilo, é. Nós estamos todos aqui por você. Ele tá com medo também. Ele também tá com medo das coisas, ó. Pega o meu lugar, por favor. Ele tá pedindo. Senpai. Caso aconteceu alguma coisa com a câmera, beleza. See you later. Beleza, gente. Isso aqui eu tive que deixar vocês assistindo aí, porque eu tive que entender aqui mais ou menos. Você nem se entende direito, que esse povo fala muito rápido. Eu gosto que o texto deixe a gente ler e entender, né? Gente, para de falar, pelo amor de Deus! Eu não tô conseguindo entender nada. Eu vou sair, tchau, pra o povo parar de falar e eu explicar pra vocês o que esse povo falou. Gente, mas eu tô super afastada, o povo não cala a boca. Pelo amor de Jesus Cristo. Tchau, gente. Tchau pra todos vocês, que eu vou lá sair pra poder explicar pra vocês o que aconteceu aqui nesse rolê. Vamos. Galera, é o seguinte, vou até ficar parada aqui pra explicar... Eita, o que é isso? O que é isso? Ih, gente, outro espírito. Calma, 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 que eu tenho que explicar tudo pra vocês. Vamos por partes. Basicamente, estamos fazendo essa gravação aí desse possível curta, desse possível filme com a galera. A gente tem que ter essa pausa aqui pra explicar as coisas. Começamos um debate. Depois do que eu experienciei, né? Eu não, o nosso personagem experienciou que a bicha correu atrás da gente, a espírita obsessora lá ficou atrás da gente. A gente ficou com um pouco de chegada e falou assim, gente, olha só, acho melhor a gente não continuar com isso. A pessoa, como assim? Vai dar muito certo, a gente tem que continuar. Ah, isso também vai queimar um pouco o nome da faculdade, a gente também falou um pouco sobre a faculdade ali. Eu acho que foi isso, tá, gente? Pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, vocês comentem aqui embaixo também que vai todo mundo se corrigindo, mas é essa a história. E aí, basicamente, a gente quer que a gente pare com o projeto. A gente tá dando a ideia pro pessoal parar com o projeto. Mas as pessoas falam, não, vamos continuar com o projeto e tal. E eu falei, gente, olha só, vou fazer uma live stream, tá? Se essa live stream der muito certo, fizer uma live, falar, falar, explicando as coisas, explicando os meus posicionamentos, a gente cancela esse rolê todo desse curto. Vocês concordam? A pessoa falou, não, beleza, se a sua live bombar muito, então a gente, a gente cancela os projetos. Eu acho que foi isso, gente. Se não foi, aí, beleza, a gente aceita que essa foi a tradução aí que deu pra fazer, tá? Jogo falando rápido, correndo, a gente não tem paciência. O espírito apontou pra lá, né? Beleza, eu gosto quando o jogo me dá tempo de leitura, entendeu? Não passa pelos meus olhos. Tô lendo o negócio, traduzindo, eu sou tradutor simultâneo, não sou americano, não, gente. Pelo amor de Deus. Beleza, a menina apontou pra cá, apontou pra quê? O que que tem aqui? Tem nada, mulher. Tem um negócio aqui, o que que é isso? Um sapato. Grande merda, né? Um sapato, o que que é? Ai, um salto alto clássico vermelho. Homens e mulheres podem usar isso pra, é, é, tipo, valorizar as curvas. Beleza, tá vendo? Quando me dá tempo pra ler as coisas, eu consigo ler? Porque aí eu entendo o negócio, quando vai rápido assim, fica um cuspindo uma informação em cima do outro, eu fico confuso. Já vi, querida. Era isso, salto alto, um salto agulha. Vi, achei lindo. Quer me dar um? Eu vou adorar. Vai ser babado. Eu tô aí assustada com esse negócio todo, com esse rolê inteiro aqui, eu não sei muito que bem que tá acontecendo, não, mas a gente tá indo no fluxo aqui, que uma hora a gente vai achar o que que a gente tem que... Ali é o espírito! Atravessou a porta. Eu tenho que seguir o espírito. O espírito apontou, o espírito atravessou, a gente vai, porque a gente é burra, né? A gente vai seguir aonde tá o espírito e a gente ir na posição contrária, que é onde eu iria. Eu iria pro outro lado, né? Mas aqui no jogo, não. No jogo a gente vai na direção exata do espírito. Por quê? Porque a gente não tem amor à vida, né? O que tem pra gente fazer aqui? Alguma coisa? Nada. O lugar tá imundo, né? Parece até... Cheio de barata, com a Corroach. Tá vendo como eu sei inglês? Com a Corroach. Mas é sério, gente. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não. Tô bem confuso. Mas vamos subindo. Eu tô gostando da... Como esse jogo prende. Ele dá uma prendida na gente. Nossa, mas eu vou ter que subir 50 degraus de escada, gente? Aí também pra gente ficar arriscado. Acho que é por aqui, hein? Tô morrendo de medo. Que tá com a cara que a gente vai encontrar a demônio aqui no corredor? Ah, é aqui. Olá? Vou deixar do ligado. Seria esse meu quarto? Agora eu não sei. Acho que não, né? Porque esse lugar parece que tá abandonado. Fechar a porta pra demônio e não vir. Que quarto é esse? Que eu não estou compreendendo. Ou é, gente? Tem um negócio aqui pra apertar. O que que é isso? Ah, eu quase esqueci. Eu tenho que testar a live primeiro. Esse filme... Ele foi feito no mesmo tempo. Tipo... Feito, tipo, nessa mesma hora. Atualmente, ele tem me ignorado. Será que é por causa daquela outra mulher? Ele disse que eu me tornei uma estranha pra ele com o tempo e que ele não me ama mais. E ele terminou com a mulher, gente. Você acha? Que é a minha culpa? Não acha que é essa culpa, minha filha. Só supera. Vai pro próximo. A gente funciona assim na vida. Não deu relação, a gente vai pro próximo. Tudo que eu queria dele era que ele me amasse. Tudo que ela queria era que ele amasse. Ela, meu Deus do céu. Ele não entende nada. Ela tá boladíssima. Ela tá fora de si. Olha, gente. Olha como vai, lerdinha. Eu consigo entender tudo, gente. Tem que ser lerdo pra eu entender. Ele não entende minhas fraquezas. Ou como eu me sinto sozinha. Coitada. Eita, gente. Minha filha... O que que é isso? Pelo amor de Deus, o que ela vai fazer? Ai, gente. Não, ela não vai fazer isso, não. Vamos ocultar e sair pro YouTube e não cancelar. Corta, amigo. E o editor? Gente, mas a mulher... É, gente. Ela fez isso mesmo que vocês estão pensando. Eu quero morrer, ela falou. Ai, mulher, para! Ai, tá me dando nervoso que negócio gráfico, gente. Vou cortar tudo, tá? Ela fez o que vocês pensaram. Me deixe morrer, ela falou. Jesus do céu, que pesado. Ai, o que que é isso? Ai, o quê? O demo acaba aqui. O demo? Ah, demonstração. Achei que era o demo capeta. Gente, o demo acaba aqui. Que bom que o demo acabou. Ai, gente, é um jogo demo. Olha, eu gostei da vibe do jogo. Eu só não gostei das minhas passarem muito rápido porque me dá nervoso, me dá agonia, eu não consigo ler as coisas, tá? Mas, gostei. A gente foi fazer um filme, agora a gente tá entendendo um pouco da história, né? A menina que terminou o relacionamento, não aceitou muito bem o término. Ela acabou, né, fazendo um negócio aí, né? Morreu, entendeu? E aí ela ficou assombrando na ponte. Mas o que que a ponte tem a ver com essa história toda? Acho que a gente vai entender quando o jogo sai completo. Se vocês curtiram, deixam muito like nesse vídeo que eu posso trazer a gameplay completa desse jogo quando ele sair, tá? Eu gostei da vibe, gostei do gráfico, achei bom. Só me irritou as religiandas passarem rápido porque eu não consigo ler inglês rápido, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.